Defendeu o seu filhote e o grão é o filhote da planta e ela não quer que os mamíferos fiquem destruindo o filhote dela. Então o que ela faz? Ela bota toxina nesse grão, porque na hora que o mamífero chegar para comer esse grão, vai aprender que não caiu legal, ficou estufado, estendido, com gases e ele vai aprender a variar a alimentação. Então mesmo quem metaboliza melhor carboidrato, eu indico deixar de molho fermentando. Lembra que as bisas deixavam de molho os feijões, o grão de bico, a lentilha? Por horas, pelo menos 24 horas, até 72 horas, se quiser acelerar com uma colher de vinagre ou limão espremido. É para fermentar essas toxinas na água e não na barriga, porque isso também vai inflamando demais. Então quem come muitos grãos integrais pode sim ter mais propensão para síndrome de intestino irritável, colite, verticulite.